Boa tarde, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um aula do Instituto Janete. Boa tarde, vocês que estão no YouTube nos acompanhando. Boa tarde, vocês. Boa tarde, galerinha. Está entrando na sala aí. Mais uma excelente aula que a gente vai ter hoje, tá? Começa logo a dar os recadinhos. E o principal, tá? Lembrando de manter sempre o áudio desligado. Pra gente precisar de alguma coisa, a gente solicita, vocês abram e falam. Ok? Então vamos lá, tá? A nossa aula de hoje vai ser sobre drible e sobre arremesso. Ok? Os materiais necessários pra aula de hoje, tá? Uma bola de basquete, que não é obrigatório. A bola de meia. Quatro garrafas plásticas, ou então quatro chinelos. Uma toalha de rosto. E um balde. Ok? Separa o material que está no YouTube aí, nos acompanhando. Vocês, alunos, já devem estar com todo o material separado. Por favor. Tá? Vamos lembrar de mais algumas coisas, tá? Vamos lembrar de iniciar a aula colocando o nome de vocês e o núcleo, tá? Pra garantir a chamada na lista de presença, hein? Muito importante isso aí. Outra situação, tá? Vamos lembrar do limite do corpo de vocês, ok? Se em algum momento vocês estiverem muito cansados, dá uma pausazinha, dá uma respirada, bebe um pouco de água e aí assim que estiver bem, vocês retornam. Ok? Então vamos lá? Tá todo mundo pronto pra aula? Capricha, tá? Vamos fazer uma excelente aula, tá? Aí, professor Paulo, fala alguma coisa com a galerinha aí e vamos começar a aula, hein? Olá, boa tarde, turminha. Espero que todos vocês estejam bem, certo? Vou só reforçar aí os materiais novamente pra vocês, tá? Uma bola de basquete, não é obrigatória. Uma bola de meia, um balde, quatro garrafas ou quatro chinelos e uma toalha de rosto aí ou qualquer coisa que vocês consigam utilizar para vendar os olhos, tá bom? Pra vocês tamparem os olhos, tá? Então, esses são os materiais. A professora Janaína aí disse o nosso tema da aula, tá? Então, turma, pra gente iniciar, a gente começa sempre a nossa aula também com o aquecimento, certo? Professor, pode repetir os materiais? Ó, vou repetir, então prestem atenção, tá? Uma bola de basquete, tá? Não é obrigatório. Uma bola de meia, um balde, uma, quatro garrafas ou quatro chinelos, certo? Quatro garrafas pet ou quatro chinelos e uma toalha de rosto, uma camiseta, qualquer coisa que vocês utilizem para tampar os olhos, tá? Então, pode ser uma máscara, vocês podem utilizar a máscara de vocês pra depois fazer o exercício que a gente vai falar pra vocês, tá? Então, esses são os materiais. Então, turma, seguinte, pra gente iniciar, lembrem de respeitar o corpo de vocês, deixar o microfone fechado, caso vocês tenham alguma dúvida, aí vocês podem estar perguntando. Diga, Miguel. É assim, ó? Não, tem que ser, é, se estiver tampando o seu rosto, tudo bem, não tem problema. Tem um buraquinho, mas só dá pra ver, tipo, um, nada, praticamente. No exercício tem que tampar os seus olhos, você não pode enxergar. Então, pronto, não enxerga nada. Então, beleza, então você pode utilizar, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá, turminha. Pra gente iniciar, eu vou chamar aqui o nosso assistente, pra gente poder tirar a nossa foto, tá bom? Então, vamos lá, assistente. Professor, eu tenho uma pergunta. Diga, diga, Davi. Quando vai ser os resultados do Janete de Pesta, aquele lá? Tá, o resultado, eu ia falar no fim, tá? Eu ia falar no fim da aula, mas como vocês já perguntaram, então eu vou falar agora. O resultado vai sair hoje, tá? No período da tarde, vai ser mais tarde, tá bom? Não vai ser, então fiquem atentos aí ao WhatsApp, certo? Não tem um horário definido pra vocês, mas fiquem sempre atentos que ainda vai sair no dia de hoje, tá bom? Então, fiquem de olho no WhatsApp, no Instagram, todos os meios de comunicação do Instituto. Vamos lá, assistente? Vamos sim, professor. Pessoal, todo mundo liberando a câmera, se posicionando aí, escolhendo a pose que vai fazer pra sair na foto. Vamos lá, vamos lá, Isa, Vitor. Boa, beleza, pessoal? Vamos lá, então. Todo mundo posicionado, sorriso no rosto. Três. Dois. Um. Aí, legal. Príncipe tirado, Paulo. Pode continuar. Obrigado. Bom, turminha, então vamos lá, né? Dando início à nossa aula, lembrando o que a professora Janaína falou, respeitem o corpo de vocês. Você não falou o tema. Já foi falado, já, ô Miguel. A professora Janaína já tinha falado, tem que prestar atenção. Ah, eu não vi. Bíblia e arreveio, tá bom? Então, tem que ficar bem atentos aí. Já foi, tinha sido falado pela professora Janaína qual que era o tema e os materiais. Ah, então vamos lá, turminha. Lembrando, fechem os microfones e vamos dar início à nossa aula, tá bom? Então, para o aquecimento, nós vamos utilizar as quatro garrafas ou os quatro chinelos, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer. Eu vou utilizar os quatro chinelos, tá bom? Esse é o material que eu vou usar. Os chinelos, vocês vão colocar no chão em linha, tá? Então, vocês vão colocar um chinelo, vai dar um passo, vai colocar o chinelo, vai dar mais um passo. Professor, a tela está preta. Está preta? Pelo menos para mim. Para os demais, como que está aí a minha tela? Vocês estão me vendo? Sim. Sim. Sim, eu não... Quem que falou que tem a sua tela preta? Eu. Oi, Marcos, faz o seguinte. Sai da sala e entra de novo, tá bom? Vê se melhora aí e se volta, tá bom? Tá bom. Beleza. Então, vamos lá, turma. Coloquei os chinelos em linha, certo? Com um espaço de um passo aí entre os chinelos, tá ok? Vou deixar assim. Primeiro exercício do aquecimento, tá? Nós vamos correr, tá? Nós vamos correr e passar por cima dos chinelos, beleza? Quando a gente terminar, vamos voltar por fora. Vamos voltar por fora e iniciar de novo, certo? Lembrando que tem que fazer correndo, tá? Aí o mais rápido que vocês conseguirem, a todo momento. Então, ó, fez, correndo, volta, trotando, trotando também, né? Vai e faz. A gente vai realizar esse movimento três vezes. O senhor não tá funcionando. Então, vamos lá, turminha. Prepara. Três, dois, um. Foi. Um. Volta. Atirou. Dois. Três. Três. Aí. Vamos fazer mais três, tá bom? Mais três. Então, valendo, hein? Um. Dois. E três. Beleza. Fizemos três, duas vezes. Agora, turma, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um deslocamento lateral, ó. Então, ó, desloca entre os chinelos lateralmente, beleza? E volta novamente pro início, tá bom? Eu tô levando a bateria. Foi? Então, vamos lá, turminha. Prepara. Três. Dois. Foi. Ó, desloca. Terminou. Volta pro início, prontando. Um. Dois. Vamos lá, hein? São três, hein? Acho que é menos três. E três. Ó, os micampones abertos, turma. Deixa fechar. Chegou aqui, fizemos três. Vamos fazer mais três, tá bom? Então, prepara. Foi. Um. Dois. E três. Aí. Beleza. Agora, turma, a gente vai ficar de lado, certo? De lado. E a gente vai fazer correndo pra frente e depois pra trás. Depois, frente, trás. Certo? Então, vai ficar aqui, assim, ó. Sempre vai passar entre os chinelos. Vai pra frente, correndo, volta de costas. Vai pra frente, volta de costas. Certo? Então, ó. Vai de frente, volta de costas. Vai de frente, volta de costas. Vai de frente. Terminou? Volta correndo de novo. Tá bom? Então, vamos lá. Três. Dois. Um. Valendo, hein? Um. De novo. Dois. E três. Vamos fazer mais três, tá bom? Então, prepara. Valendo. Um. De novo. Dois. Dois. E três. Aí. Voltou. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar de lado. E a nossa perna esquerda vai ter que passar, ó, por cima da garrafa ou do chinelo. Tá? Só a perna esquerda, ó. Passando por cima, ó. E volta pro início. Passa a perna esquerda por cima, ó. E volta pro início. Tá bom? Vamos fazer só com a perna esquerda. Três vezes também. E depois a gente vai fazer com a direita. Passando a direita por cima. Tá bom? Então, vamos com a perna esquerda começando. Três. Dois. Um. Valendo. Primeiro, hein? Um. E volta trocando. E volta correndo. Dois. E três. Aí. Agora, pessoal, ao invés de passar um pé, a gente vai passar os dois. Então, vai passar direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. E volta pro início. Tá? Vamos fazer mais três. Depois a gente vai fazer ao contrário. Primeiro com a esquerda, tá? Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Então, primeiro vamos começar com a direita. Três vezes. E depois a gente começa com a esquerda. Tá bom? Então, ó. É assim, ó. Certo? Passando os dois pés por cima da garrafa ou do chinelo. Prepara. Valendo. Um. Dois. E três. Valeu. Troca a perna agora. Começando com a esquerda. Prepara. Valendo. Um. Dois. E a última. Três. Vamos lá, galerinha. Leva bem essa perna, tá? Leva bem a perna. É isso aí. Boa, turma. Legal. E aí, pro? Geraina, como que eles foram aí no aquecimento? Turminha, pode tomar um golinho de água, tá? Professor. E aí, pro Geraina? Olha aí, foi show de bola, Paula. Desaqueceram muito bem. Fizeram o movimento rápido também, tá? Professor. Movimento certinho e bem rápido. Vamos parabéns, hein? Professor. Professor. Muito bom. Oi, Miguel. Então, eu tenho dois chinelos e dois crocs. Bom, na real eu tenho quatro chinelos. Não tem problema. Pode utilizar, pode ser dois chinelos, com dois tênis, tá? Pode, não tem problema, tá bom? Vocês podem utilizar aí qualquer tipo de material. Almoção de tal parte, tá bom? Pode ser quatro chinelos ou dois chinelos e dois tênis, dois chinelos e dois crocs, duas garrafas. Pode ser qualquer material, tá bom? Então, Turminha, respira fundo, certo? Importante pra vocês respirarem, dar uma pausa, tá bom? Lembrando aí de deixar os microfones fechados, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, manda mensagem aí, escreve, tá bom? Que a professora Janaína, o nosso assistente, responde vocês. Diga, Celeste. Eu não estou me sentindo muito bem. Eu posso só assistir a aula? Pode, pode sim. Fica tranquila, tá bom? Tá bom. Se você não estiver sentindo bem, pode só assistir. Bom, Turma. Então, esse foi o nosso aquecimento, certo? Onde a gente fez aí um trabalhinho de movimentação, de deslocamento. E agora a gente vai pro primeiro exercício, tá? Pro primeiro exercício, o que a gente vai utilizar? Nós iremos utilizar o balde e a bolinha de meia, beleza? O balde e a bolinha de meia. Então, os chinelos, as garrafas, vocês podem tirar e deixar aí guardadinho do lado, tá bom? Que a gente não vai utilizar mais. Então, deixa eu ajeitar aqui a tela. Vou tirar os meus chinelos, né? E vou deixar no cantinho. Bom, deixei o balde posicionado, tá? Deixei o meu balde posicionado. Deixa eu arrumar aqui a álcool da câmera. Aí. Seguinte. Vocês vão segurar a bolinha de meia, tá? E vocês vão ficar parados. Vocês vão imaginar uma linha na frente de vocês, tá? Uma linha imaginária. E nessa linha, vocês vão ter que pular por essa linha, tá? Então, vocês vão pular essa linha imaginária, beleza? Só que vocês vão pular essa linha imaginária fazendo o seguinte. Vocês vão jogar a bolinha pro alto, tá? Vão jogar a bolinha pro alto. E quando ela estiver caindo, vocês vão saltar essa linha e cair na parada de um tempo. Certo? Vamos ver. Alguém lembra o que é a parada de um tempo? É você cair com os dois pés de uma vez. Isso! Muito bom! Perfeito! É quando a gente cai, aterrissa, né? Com os dois pés ao mesmo tempo. Quando a gente cai com os dois pés ao mesmo tempo, é a parada de um tempo, tá? E no exercício, a gente vai fazer o seguinte. Vai jogar a bolinha e vai cair na parada de um tempo e posicionado como se fosse arremessar a bolinha, tá? Mas não vai arremessar no balde ainda. E a gente vai fazer cinco reflexões. Então, vai jogar, cai na parada de um tempo. E aí, volta. Joga, cai na parada de um tempo. Professor! Beleza? Eu dei aquele movimento que você joga a bolinha pra cima, pega ela e cai um tempo. Aí, você pode escolher entre três opções. Arremessar a bolinha, passar pra um amigo e uma outra que eu não lembro agora qual que é. Driblar a bola, isso mesmo. Driblar a bola, perfeito! Isso aí é atriplo que você ameaça. Esse fundamento é quando a gente cai na tríplice ameaça. Então, quando a gente cai com os dois pés ao mesmo tempo, nós estamos caindo na tríplice ameaça, né? Então, exatamente isso. Quem falou que ia cair com os dois pés está correto. Então, vamos lá. Cinco repetições, turma. Prepara. Valendo, hein? Um. E volta. Pulando ali, imaginar, hein? Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. 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 Lembra quando vocês caírem, e vocês caírem, como eu falei, na posição de arremesso, né? Joelhos flexionados, quadril pra trás, e a bolinha aqui, ó, na altura do peito, tá? Do peitoral de vocês. Vamos fazer mais cinco repetições. Prepara. Valendo, hein? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aê. Legal. Agora, a gente vai fazer caindo em dois tempos, tá? Vai jogar a bolinha e vai ter que ir caindo em dois tempos. Algum. Professor, é aquele negócio que você cai em dois tempos. Professor. Oi. A parada de dois tempos é quando você cai com um pé primeiro e depois o outro. Isso. Perfeito. Exatamente. Então, a parada em dois tempos é quando a gente vai jogar a bolinha, né? Vai cair primeiro com um pé e depois o outro, né? Parada em dois tempos, tá? Vamos começar primeiro caindo com a perna direita, tá? Então, joga a bolinha, salta a linha imaginária e cai primeiro com a perna direita. Beleza? Direita e esquerda depois. Tá? E vamos fazer cinco repetições desse movimento caindo primeiro na parada de dois tempos com a perna direita. Tá bom? Prepara. Três. Dois. Um. Valendo, hein? Um. E cai na posição de arremesso. Dois. Três. Quatro. E cinco. Aê. Agora a gente vai fazer mais cinco e vamos primeiro cair com a esquerda, tá? Então, vai ser esquerda e direita. Tá bom? Então, prepara. Três, dois, um. Valendo, hein? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Legal. Muito bom. Agora, nesse momento, nós vamos realizar o mesmo, tá? Só que vocês vão escolher, certo? Lembrem de deixar agora o microfone fechado. Vocês vão escolher qual vocês vão querer fazer, tá? Vocês vão fazer. Vai jogar a bolinha e vocês vão escolher. Se vocês querem fazer a parada em um tempo ou a parada em dois tempos. E aí, vocês escolhendo, vocês vão arremessar no balde, tá? Boa, aqui meu balde tá aqui na frente. Então, vocês vão escolher qual vocês vão querer fazer, tá bom? A escolha é de vocês, tá bom? Então, todo mundo se posiciona. Prepara. Vamos fazer cinco arremessos e depois mais cinco, tá bom? Prepara. Valendo, hein? Um. E arremessa no balde. Volta. E mais de novo. Dois. Três. Quatro. E a última, cinco. Aí. Legal. Fizemos cinco. Vamos fazer mais cinco, tá? Então, quem quiser continuar fazendo o mesmo movimento, pode manter. Se vocês quiserem trocar e fizer outro, vocês podem também, tá? Mas lembrem, parada em um tempo ou parada em dois tempos, tá bom? Então, todo mundo se posiciona, prepara, valendo. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. E a última. Cinco. Aí. Legal. Bacana. E aí, Projanainá? Como que a turminha foi aí nos exercícios? Foi bem, viu, Paulo? Estava olhando aqui, todo mundo fazendo bem direitinho. Caprichando bastante. Fazendo rápido também, né? Isso é bem importante também. A gente tem que lembrar disso aí. Quanto mais rápido, quanto mais bem feito, melhor. Miguel foi show de bola também, viu, Miguel? Estava olhando aqui. Só que algumas pessoas, tá? Só fazer uma correçãozinha. Algumas pessoas, ao invés de arremessar, tá fazendo como se fosse dando um passe, tá? Lembra do que a gente falou. Embora alguns o balde esteja lá no chão, mas tem que fazer o movimento, tá? Estender o braço e flexionar o punho no final, tá? E não, alguns estavam fazendo o movimento de passe, ok? Então, lembra disso aí. Mesmo o balde estando embaixo, tá? Vocês elevarem totalmente o braço e flexionar o punho no final, tá? Fazer o movimento do arremesso, ok? É mais importante até do que fazer o aceste agora, tá? É pegar o modo direitinho do arremesso. Professor! Fazer bem caprichado. Ficar excelente depois, quando a gente estiver fazendo uma tabela normal do basquete. Legal, isso aí. Você, Paulo. Vamos para o próximo exercício, certo? Professor! São os microfones fechados, tá? No final da aula, a gente deixa vocês perguntarem, falarem, certo? Então, agora a gente tem que dar continuidade, senão não vai dar tempo, tá bom, turma? Então, microfones fechados aí. Tá bom, Miguel? Então, deixa o microfone fechado, tá? Bom, então foi como a professora Janaína disse, né? Nesse momento do arremesso, né? Vocês têm que entender que tem que realizar o movimento do arremesso, né? Que é lá em cima da cabeça, flexiona o punho, tá? Não fazendo o movimento de passe. Quando é arremesso, né? Arremesso, tira a bolinha lá do alto, em cima da cabeça, ao plenar o punho, tá? Então, turma, vamos para o segundo exercício, tá? Nesse segundo exercício, vamos utilizar a bolinha de meia ou a bola de basquete, tá bom? Então, eu vou precisar que todos vocês prestem bastante atenção, certo? Prestem bastante atenção para vocês entenderem o exercício, tá? Vamos lá, turma. Nesse exercício, o que a gente vai fazer, tá? Vou falar o que iremos realizar. Vamos fazer um aviãozinho, tá? Um aviãozinho, começando com a perna direita, tá? Então, perna direita vai ficar apoiada, a esquerda vai ficar lá atrás e os braços ficam abertos, né? Esse é o aviãozinho. Só que vamos utilizar a bolinha de meia ou a bola de basquete. Quem tiver com a bola de basquete, vai... A perna direita tá apoiada, então vai segurar a bola de basquete com a mão direita. Vai ficar no aviãozinho e vai driblar a bola no chão, vai bater a bola, certo? Vai ficar ela. Tum, tum, quem tiver com a bola de basquete. Quem tiver com a bolinha de meia, vai tapear a bolinha, vai jogar para cima e pegar. Joga e pega, joga, joga e pega, joga e pega, certo? Então, quem tiver com a bolinha de meia, vai tapear e quem tiver com a bola de basquete, vai driblar, tá? Então, vamos começar primeiro com a perna direita e depois a gente vai inverter e vai fazer com a perna esquerda. E agora, a gente vai realizar o movimento, tá? E aí... Vou lá pegar a minha bola. O que a gente vai fazer? Quem tiver, pode utilizar a bola de basquete ou a bolinha de meia, tá bom? Só que vocês vão começar com a perna direita e vocês vão ficar olhando para o pé, certo? Primeira coisa, olhar somente para o pé. Vocês não podem olhar para outro lugar. Olhar somente para o pé e quem tiver com a bola de basquete vai driblar e quem tiver com a bolinha de meia vai tapear. E vai realizar dez vezes, tá? Vai tapear dez vezes ou vai driblar a bola dez vezes, tá bom? Beleza? Então, vamos lá, hein, turma? Todo mundo se posiciona, faz o aviãozinho, olha para o pé, quem tiver com a bola driblar, quem tiver com a bolinha vai tapear. Valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, trocou. Agora, perna esquerda, mão esquerda. Faz o aviãozinho, valendo, olhando para o pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, legal. Agora, vamos, em vez de olhar para o pé, vai todo mundo ficar olhando para frente. Tá? Vai fazer o aviãozinho, perna direita agora. Perna direita, mão direita. Vai ficar olhando para frente, para a câmera aí, ou para frente, tá? Quem tiver com a bolinha de meia vai tapear, a bola de basquete vai driblar dez vezes, tá bom? Então, prepara. Se posicionem. Valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai, 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 vai. Trocou a base, trocou a mão, tá? Mão esquerda, perna esquerda. Prepara. Valendo, mais dez, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí. Legal. Agora vai ficar mais difícil, tá, pessoal? Vamos fazer a mesma coisa, tá? Só que, ao invés de ficar olhando para o pé ou olhando para frente, vocês deverão ficar com os olhos fechados. Só. Vai fechar o olho, vai fazer o aviãozinho e vai tentar se equilibrar. Não precisa colocar agora a toalha, não precisa colocar a máscara, nada. Não precisa colocar. É só fechar o olho e ficar com o olho fechado, tá bom? Então, vai fazer o aviãozinho, só que agora vai ter que se equilibrar com os olhos fechados e fazer a mesma coisa. Por isso que você tem que fazer com os olhos fechados, para vocês trabalharem aí o controle, a coordenação de vocês, tá bom? Então, vamos lá, turminha. Prepara, feche os olhos, perna direita, mão direita, valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Troca, perna esquerda, mão esquerda, mais dez, hein? Feche os olhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, cinco, seis, sete. Aí! Legal! Muito bom! E aí, turminha? Foi difícil? Vamos ver. Quem quer? Laurinha, Laura, Laura, como que foi aí? Achou difícil esse último exercício? Enfiei, eu não existe. Não! Como que foi, Sofia? Você achou? Quem quer tapirar a bolinha? Não, não. Então, quando quer nem tapirar a bolinha de olho também, mas ele tem olhos fechados. Ah, ó, é, é difícil. É, por quê? É o seguinte, quando a gente fecha os olhos, nós perdemos toda, toda... Feche aí o microfone aqui, eu vou explicar pra vocês. Quando a gente fecha os olhos, a gente acaba perdendo a referência, né? Porque quando a gente tá com os olhos abertos, nós estamos vendo aonde a gente tá, a gente consegue se equilibrar melhor, né? Só que aí, quando a gente fecha os olhos, nós acabamos perdendo toda essa referência. E aí, nesse exercício, que era o aviãozinho, a gente tava apoiado em uma perna só, certo? E aí, o que que acontece? Quando a gente fecha os olhos, a gente acaba perdendo todo o nosso equilíbrio. E a gente tem que ter uma concentração, um controle corporal maior, pra vocês conseguirem se manter equilibrados. E aí, o que que acontece? Por exemplo, quando eu fecho os olhos, o corpo vai pra frente, o corpo vai pro lado, o corpo vai pro outro, o corpo acaba tombando pra trás. Então, ele exige um pouco mais de vocês de controle, né? Controle, ainda mais quem tava vibrando a bola. Porque, ó, como é a bola de batete, você tem que pingar a bola. Tô explicando, Miguel. Tem que bater a bola, certo? Porque a bola tem que voltar pro mesmo lugar, né? Tem que voltar reto, tem que jogar a bola. Então, vocês, além de não tá vendo, tem que tá controlando e tendo uma consciência boa pra saber onde a bola tá. Ou com a bolinha de tapear a mão. Certo? E aí, Progenaína, o que que você achou aí da turminha? Eu achei legal. Eu achei legal, sim, Paulo. Professor! Embora alguns tenham tido dificuldades, principalmente no movimento da bola, tá? Mas, principalmente, eles não desistiram, né? Eu acho que isso é muito importante. Também o que eles fizeram muito, que às vezes a pessoa tá tendo dificuldade, o que é que faz? Levanta muito o corpo. E aí fica só fazendo o movimento da mão, tá? Mas eles não. Eles continuaram com o corpo bem inclinado e fazendo exatamente como você falou. Olhando pro pé, olhando pra frente e de olho vendado. Tá? Foi legal, sim. Foi legal, Galerinha. Foi muito bom. Muito bom. Diga, Miguel. Ô, professor, eu sou bom de pingar a bola, de desviar a bola, viu? Só que aqui eu tenho que ficar parada e aqui eu não consigo bater a bola. Porque aqui eu tenho que ficar parada, não consigo levar o corpo pra frente pra pegar a bola. Porque a gente tá treinando, né? Toda essa aula que a gente, todas as aulas que a gente faz é pra gente treinar e melhorar, né? Como tá difícil pra você, tem que continuar fazendo, executando, repetindo os exercícios, repetindo os movimentos, pra que aí com o tempo vai ficar mais fácil e você vai conseguir realizar. Tá bom? Então, tem que continuar treinando, tem que continuar persistindo e realizando os exercícios e as atividades. Agora, turminha, deu pra vocês respirarem, tomar um golinho de água, deu pra respirar... Professor, olha o que eu sei fazer. Eu vou passar agora a bola pra professora Janaína, que a professora Janaína vai explicar pra gente o desafio, tá bom? Então, vamos lá pra Janaína. Já beberam água aí? Tá? Então, é o seguinte, ó. Vamos aproveitar agora que vocês já fizeram o aviãozinho de olhos vendados, né? E vamos utilizar exatamente essa parte aí, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o balde, mais ou menos uns quatro passos de distância, tá? Quem só conseguir uns dois ou três, coloca. Ok? Depois disso aí, vocês vão ficar de frente pra o balde, pegar a bolinha de meia, vendar os olhos, tá? E realizar o arremesso, tá? Vocês vão ter duas tentativas pra acertar uma, ok? Então, coloca o balde, aproximadamente uns três, quatro passos de distância de vocês. Fica primeiro de frente pro balde, com a bolinha na mão, depois vendo o olho, tá? Certo? Realiza aquele arremesso. Depois, pode liberar o olho, tirar a venda do olho, pega a bolinha, volta e vai ter direito a mais um arremesso. Quem já acertar de primeira, não precisa fazer o segundo arremesso. Quem não acertar de primeira, vai ter mais uma oportunidade de fazer a sexta. Ok? Vamos lá? Não é tão fácil não, tá? Tem que concentrar bastante. Então, primeiro distancia o balde de vocês, olha bem pra onde é que tá o balde, tá? Aí pega a bolinha, venda os olhos e dá o arremesso. Lembrando, tá? Estirar o braço completo, tá? E flexionar o punho no final, ok? Vamos lá? Tá todo mundo preparado? Então, posicionando de frente ao balde, segura a bolinha, vendo o olho, valendo! Vamos lá, primeiro arremesso. Vamos pra um segundo. Preparou? Valendo! E agora coloca no chat, tá? Quem acertou, coloca o que acertou aí. Pra gente ver quantas pessoas conseguiram atingir esse objetivo, tá? Desse desafio. Eu acertei uma. Eu acertei na primeira. Professor, olha aqui. Caramba, acho que todo mundo acertou, Paulo. Eu acertei uma. Eu acertei as duas, ó. Maravilha, hein? Eu errei todas. Muito bom, muito bom. Eu acertei uma. Eu também acertei todas. Difícil. Professor, aquele desafio da Janete serviu como treino. É verdade. Janaína. Oi. Eu acertei as duas de primeira. Eu com o olho que foi fechado. Caramba, parabéns, hein? Muito bom mesmo. Eu acertei de novo. De novo. Imagina que foi aberto, hein? Imagina que foi liberado. Professor, eu também consegui duas vezes. Show de bola, hein? Janaína. Oi, Miguel. Acredito que eu tava com o olho aberto e eu errei. Com o olho fechado, acertei. Então, agora fechou o olho pra arremessar, né? Muito bom. É mais difícil pro Janaína. Acertei. Eu acertei. Os olhos, a gente está com os olhos fechados, né? Os olhos estão fechados, estão vendados. Então, vocês perdem ali a referência de onde tá o balde, da força que vocês têm que colocar, né? A precisão. Então, quando a gente venda os olhos, realmente fica mais difícil, porque a gente tem que ver onde que o balde tá, a força que você acha que vai ter que colocar, né? Então, é tudo cognitivo, tudo a cabeça, tudo a mente, né? Pensando, nossa, eu vou colocar mais força, que eu acho que vai, eu vou acertar. Ou tem que colocar mais força, né? Isso aí. Pode falar, Miguel. Olha o que aconteceu. Eu tava aqui com o olho aberto e eu errei. Ela bateu na tráfila e acertou. Eu, com o olho fechado, acertei quatro vezes. Quatro vezes? Sim. Tá bom. Só é concentrar um pouquinho mais, então, quando tiver com o olho aberto, tá? Porque foi isso que você precisou bastante. Professor, eu acho que eu fiz uma mágica. Eu acho que eu fiz uma mágica. Porque, tipo, eu fui a segunda vez, quando eu taquei a bola, a bola sumiu. Sumiu? Sumiu. Desapareceu a bola. Vê se não tá embaixo das coisas. Não tá, eu procurei. Eu vi o barulho de ganho do balde, eu fui olhar dentro do balde e sumiu. Vai ter que procurar. Daqui a pouco aparece. Daqui a pouco aparece. Professor. Diga, diga, Miguel. Olha o que você faz. Ah, legal. Bom. Turma, vamos lá, então. Pra gente continuar. Eu vou passar, vou dar um passe lá pra professora Janaína, novamente. E ela vai explicar pra vocês que a gente vai passar um vídeo. Tá bom? Então, professora Janaína, com você. Vamos lá. Agora, muita concentração, tá? Certo? Tem que lembrar uma coisa, tá? Como a gente tem falado anteriormente pra vocês. Tá tendo pré-olímpico de basquete, hein? E o Brasil joga daqui a pouco, tá? De três da tarde. Só que o Brasil jogou ontem também, tá? Jogou contra a Tunísia. E agora, a gente vai ver os melhores momentos desse jogo, tá? Então, concentra aí. Guarda o material. Olho na telinha, tá? Vamos lá, assistente. Pois é. Passa o vídeo do jogo aí pra gente. A gente assistiu. A gente assistiu aqui em casa. Eixa comigo, professora. Pessoal, vou compartilhar minha tela agora, tá bom? Pra todo mundo conseguir ver o jogo de ontem. Os melhores momentos do jogo de ontem. Compartilhando a minha tela. Prestem bastante atenção. Deixem os microfones no mudo, tá? Pra não atrapalhar o áudio de ninguém. E a gente poder escutar os lances do jogo, tá? Tudo certo, professor, professora. Dá pra ver, né? Sim, tudo certo. Beleza. Vou liberar agora, hein, pessoal? Prestem bastante atenção e aproveitem o vídeo. Elmo Brooke é um dos caras que jogaram no Olimpídeo 2012. Então, ele tem algumas experiências de sair e sair da mesa. Caboclo, sai da forma. Um Caboclo Cracker. A qualidade desse time brasileiro. Nós sabemos que eles não vão realmente descer. Não importa quem eles trazem. E aí, o que é isso? Gets away from a bad at first pass. Mejri, going through the gears as well. Pass to the corner, right on the Mami. Soto, the three-point shot from Lucas. And Brazil open up a double-digit advantage. So heavily involved in this second quarter for Brazil to open up the gap. Nice pass from Hetschheimer this time. And there's Luz inside. There's always an extra option for Brazil. Alex. Marcelino Portas. Benite, free for the three. And we know exactly what that means. And that's the difference between the two teams. They both won that same play. Let's take a look at some of these moments that have Paul. With a score here. Mariano. Shoots the free throw. Two points for that one. Well and truly out in front. Plenty of different contributors still. Mariano loves to get to that left hand whenever he gets the opportunity. Mariano, he's despite being a right team. Efficient scorer with his left. Luz goes baseline. Attacking from the perimeter and the pretty finish as well from Haffaloo. Comes deep. Iago goes past it. Looking to go perhaps past Mejri as well. And Faragel. Iago. And Faragel was there to take full advantage. Iago must love playing on this team, right? He's got all those three-point threats all around him. He's been able to just get to the lane. Easy passes to them. Final five seconds of the shot clock. Iago takes a little look up. And he'll look to nail one to show his range as well. Showing us he's got a bit of everything here in split. Not getting out to guard him. Knows how often Iago's been able to break down the man and get to the lane. So I gave him the three. Warming up nicely for that box office battle against Croatia here tomorrow. Mendel. Here's Hitchheimer, so heavily involved and getting high to finish that one too. Legal. Bom, então, turminha, a gente passou aí alguns lances, né? O jogo do Brasil, que jogou ontem contra a Tunísia. Foi 83 a 57. Primeiro jogo do Brasil no pré-olímpico. Daqui a pouquinho, turma, daqui a pouquinho, 15 horas, né? Três horas da tarde, vai ter outro jogo, tá? Do Brasil. Vai ser Brasil contra a Croácia. Vai ser Brasil contra a Croácia. Às 15 horas. E vai passar no Sport TV, turma. Vai passar no Sport TV. Então, quem não tiver, por exemplo, se não tiver, procura no Google, escreve lá, Sport TV ao vivo. Às vezes vocês conseguem achar algum link, tá? Pra vocês poderem assistir, tá? Então, não deixem aí passar esse jogo, né? Assistam. Vai ser um jogão, vai ser um jogão. Que vai começar daqui a pouquinho. Daqui a 10 minutinhos, começa já o jogo da Seleção Brasileira. Quem não tiver, tenta acompanhar. Aí, vai no Google, né? Faz uma pesquisa, pode ser que consiga. Tá bom? Professor Reginaína, quer falar com eles aí? Que ele consiga. Só dar os parabéns, né? Pela aula de hoje. E lembrar que é importante também estar assistindo o jogo, tá? Vocês vão aprender bastante. Vão ver vários movimentos que vocês estão fazendo também. Eles executando. Tá? Então, vai ser muito importante pra depois vocês colocarem também em prática na quadra, hein? Então, preste atenção. Dá uma olhadinha no que eles estão fazendo. Preste atenção nos tipos de passe. Nessas paradas bruscas antes do arremesso, pra poder equilibrar. Tá? Tudo isso aí que vocês estão treinando, vocês vão ver no jogo, tá? Garanta eu vou ser isso aí. Ok? E torço muito pelo Brasil, né? Torço pelo Brasil. Tá? Então, só lembrando também agora, coloquem a nota da aula de hoje, certo? Coloquem essa na nota e corram pra assistir o jogo, hein? Daqui a pouco tá começando. Parabéns, hein, turma? Parabéns. E você, Paulo? Pronto. Vamos fazer o alongamento, né? Pra encerrar. Então, todo mundo se posiciona. Vamos alongar pra gente encerrar a nossa aula. Enquanto vocês já vão colocando aí. Quem quiser já põe a nota agora. Se quiser, põe a nota depois. Tá bom? Então, todo mundo em pé pra gente alongar e encerrar essa nossa aula. E vocês correrem lá pra assistir o jogo da seleção brasileira. Tá bom? Então, primeiro, cruza o braço esquerdo, puxa pro direito. Dez segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê! Vai aqui, ó, girar o tronco, ó. Gira o tronco pra direita. Me segura lá atrás, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou? Vira pro outro. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê! Mão direita. Puxa o pé direito lá pra trás, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou? Troca a perna. Mão esquerda pra esquerdo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Abre bem a perna, abre bem a perna e vai a mão lá, toca lá no chão e segura, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê! Legal! Turminha, então, quem não colocou as notas ainda, põe agora, tá bom? Quem já colocou as notas, ok, corra lá pra assistir o jogo da Seleção Brasileira, lembrando que começa daqui a pouquinho, tá bom? Professor, quem venceu no jogo de ontem? A partida de ontem, o Brasil, o Brasil venceu a Tunísia, de 83 a 57, foi o placar de ontem. O jogo de hoje vai ser Brasil quanto a quem? O jogo de hoje vai ser Brasil quanto a quem? Croácia. Brasil e Croácia. Professor? Oi? Eu já parou pra pensar que nos números pequenos, tipo 1, o número 10 é o maior, de 1 a 10 é o maior. Só que de 1 a 9 mil, o 9.999, o 9 é muito maior que o número 10, que vem depois do número 9, de verdade. Vamos lá. Vamos pensar? Por isso que a gente faz assim, ó, a nota, sempre, ó, é de 1 a 10, porque aí fica mais fácil pra vocês colocarem, mais fácil pra gente visualizar. Professor. O 10 seria como se fosse o 9.999, então, se você achou que deu 9.999, você vai lá e põe 10. Professor, eu coloco uma nota muito maior, eu acho que significaria a minha nota infinito. Ah. E põe o limite, tipo, eu tenho dois computadores, um teclado e um computador, eu sigo os dois e o 9. O 9 vai colocando muito rápido, eu põe até o limite de números que dá pra colocar. Aí, ó, estaria o infinito. Oi, Oi, Heloísa, fala. Eu tirei a mais alta de todas, que eu coloquei aí no faixa. Ah, eu ouvi, eu ouvi. É 10, né? É 10, né? Abaixou. Depois aparece. Firminha, então, fiquem todos bem, certo? Lembrem que vai começar agora o jogo da seleção brasileira. Fica aqui o meu abraço a todos. Fiquem atentos também, ó. Tchau, professor. Tá bom? Progenaína, com você. Dá um último tchau aí. Tchau, professor. Tchau, professora. Tchau, professor. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Eu vou pegar meu tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Sofia!